Esse daqui é um mouse serial, bem antiguinho, de bolinha ainda, aqueles que tinham até chavinha para selecionar o modo. Eu vou fazer um teste nele aqui no Joyport Test, para verificar aqui o ADMouse, se ele emula o modo joystick corretamente. No caso, esse meu ADMouse está instalado internamente no meu CL2+, eu tive que abrir ele aqui para poder fazer um concertinho rápido, porque ele não estava funcionando. Então, essa chavinha aqui é que troca o modo de funcionamento entre mouse e modo joystick. No caso, por causa dele ser interno, eu fiz uma extensão da chave aqui na frente. Eu tenho a chave aqui, não sei se dá para ver, e um LED indicador aqui de modo. Inicialmente, ele está aqui no modo MSX Mose, funcionando como se deve, para cima e para baixo, esquerda e direita. Botão esquerdo, botão direito, tudo ok. Então, agora eu vou mudar ele aqui para o modo joystick. E ele detectou corretamente o modo joystick, mas ele apresenta um bug igual ou até pior do que o mouse original de MSX. Se eu movimentar, no caso aqui ele já nem detecta mais nada, e o programa se perde, ele trava. Aí eu tenho que desligar ele, e ligar novamente no modo mouse, ele volta a funcionar. Se eu passar novamente para o modo joystick, ele detecta corretamente, mas se eu movimentar o mouse, ele trava. E até a próxima.